Já existe essa conurbação e é importantíssimo que a gente tenha políticas públicas integradas de saúde, de educação, de moradia, de mobilidade e de preservação do meio ambiente com opções de lazer, de esporte, de turismo para a população. Nós temos aí uma grande oportunidade no Atuba, é um bairro carente, a gente sabe disso, é um espaço privilegiado que está praticamente parado e a gente pode transformar vidas. Democratizar as praças, isso é muito importante, contexto de unir as gerações, unir as várias modalidades do esporte. Essa diversidade de esportes, de pessoas, todas juntas, no mesmo local, no mesmo ambiente, isso me deixou muito feliz. Ter essa abrangência de poder acessar, ter um local como esse, para nós montanhenses vai ser fantástico, vai ser muito, muito bom mesmo. A escalada, ela leva você a ter uma consciência ambiental e eu acho que tornar esse esporte mais próximo, sem preconceito, do cidadão, do cara que mora na cidade, é sustentável e no futuro a gente vai ver grandes resultados. Seria importante ver também sobre o destino de todo esse lixo, sobre um pátio de compostagem no local, eu vejo isso como muito importante. Eu acho também a prática de energias renováveis ali. É um trabalho ligado ao esporte, é um trabalho ligado à cultura, é um trabalho ligado ao meio ambiente, que a gente tem que unir esforços realmente para fomentar o turismo e levar as famílias e os atletas para essa região. Vamos aproveitar esses espaços, essas cicatrizes, como eu dizia ele, para promover o encontro da sociedade. Um sítio geológico muito bem explicado, com figuras, com... Hoje em dia você coloca QR Codes, né? Fica inteiramente convergindo com todas as propostas que foram colocadas.